É mesmo, é, cês são uns bichão mesmo pra rodar essa porra aí, mano. Vamos lá, 15 caixas. Vai que ele, vai que ele cria um cheat só pra eles, ninguém sabe. Nada a ver, irmão. Nada a ver, irmão. Nada a ver. Roda entre os quatro o primeiro pauzinho aí. Foi. Ganhei. Ganhei na primeira caixa, mano, que eu rodei. Ganhou. Ganhei na primeira caixa, velho. Primeira? Que primeira caixa, sério, eu comprei 15, na primeira caixa eu ganhei. Eu gravei aqui. Boa, parabéns, irmão. Eu falei assim, ó, eu falei assim ainda pra vocês aí. Roda entre os primeiros quatro o pauzinho e ganhei na primeira caixa. Caralho, mano, que foda, velho. Muito boa essa aqui, velho, muito boa, muito boa. A dica do G2 foi crucial pra mim, mano. Ele falou, roda entre os quatro o primeiro pauzinho. Ai, caramba, apareceu, velho. Ele falou assim, ó. O G2 falou pra mim, roda entre os quatro o primeiro pauzinho. No primeiro pauzinho ali eu ganhei já a primeira caixa, velho. Nossa senhora, bicho e maria. Que coisa, que coisa. Valeu aí, G2, pela dica aí. Galera, é o seguinte. Eu tenho um canal de um monte de gente na descrição do meu vídeo aqui. De todos os meus vídeos. A partir de agora vai ter o canal de muita gente. Então, eu espero que vocês vejam o conteúdo dessas pessoas que estão na descrição. Eu não sei, eu não vou falar o nome de todo mundo porque eu não vou lembrar, né. Mas tem o canal do G2, do Zé Loco, do Bruno, da Vibra, da Pan e de um monte de gente aí. Do Vinicius Player e do Cadu também, acho que deve ter, não sei. Deve ter o canal de muita gente aí. Se inscreve no canal deles aí, ó. Pra dar uma força pra eles aí. Ajudar na divulgação do canal deles aí. Porque os caras são parceiros aí. São amigos agora, né. Eu não conhecia todos ali. O Glennon também, tá na descrição, o canal do Glennon. E, né. Todos agora são meus amigos. Eu não conhecia eles. Agora eu conheço. Converso com eles ali nos grupos e tal. É bacana. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, G2, pela dica que você me deu. Cara, parabéns, cara. Na primeira caixa eu ganhei. Caralho, meu. Que foda, velho. Que foda, mano. Na moral.